Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu vim fazer para vocês uma maquiagem especial em comemoração de um ano de um blog de uma leitora minha, colega, blogueira e amiga, a Carol Pampero. Um beijo Carol! Depois eu vou deixar aqui no box de informações todos os contatos da Carol para vocês que ainda não conhecem o blog dela nem o canal dela, que acessem porque é muito legal. E meus parabéns querida pelo primeiro ano do seu blog, que venham muitos e muitos anos, sucesso sempre. Então é isso meninas, então vamos lá acompanhar comigo esse tutorial especial. Bom meninas, eu já preparei a minha pele com base corretiva e pó, eu utilizei essa base aqui da Intense do Boticário que é a base de efeito mate, a minha cor é a número 1. Utilizei o corretivo da Bizarre, que vocês já conhecem, ok? Utilizei o pó facial da Ruby Rose, que ele é um pó bronzer, ele já vem com o aplicadorzinho. Eu procurei fazer meninas, uma make bem verão, com tons de verde na sombra. E rosa nos lábios, espero que vocês gostem, ok? Vou deixar o molho prime parado, vou utilizar agora o primer para olhos do Boticário, da Make B. Vou aplicar ele até abaixo aqui da minha linha das sobrancelhas, toda a minha própria bem móvel, até abaixo da minha linha das sobrancelhas. Para o primer, meninas, é muito importante, porque é o que vai fixar melhor a sua maquiagem e também, no caso de sombras, que vai pigmentar mais, que a sombra vai ficar bem mais pigmentada. Então eu recomendo que vocês utilizem. Bom, eu vou corrigir as minhas sobrancelhas, no caso, a minha sobrancelha aqui do lado direito, que eu já corrigi a do esquerdo. Com essa paleta aqui da PW, eu vou pegar esse marrom aqui. Ele é um marrom bem legal, meninas, ele é um marrom universal, eu uso ele muito para essa parte de sobrancelhas. Eu gosto muito de utilizar esse marrom. Apenas para dar uma leve corrigida. Ok? Ó, e é isso. Agora eu vou pentear aquele pincelzinho de sobrancelhas normal, que vem todo aqui de pincéis. Feito isso, eu vou iluminar, abaixo aqui da minha linha das sobrancelhas, com essa cor aqui bem clarinha, que é um perolado muito bonito, também porque é dessa paleta aqui da PW. Vou iluminar aqui logo abaixo e vou descer um pouco, meninas, com esse perolado aqui. Vai ficar assim. Feito isso, vou guardar aqui a paleta da PW. Agora eu vou estar utilizando a paleta da Jasmine. Essa é a segunda bandeja, meninas, da paleta da Jasmine. É 3D essa paleta. Eu vou usar cores bem atuais, fortes, e tem dois verdes flúor, que eu vou usar dessa paleta. Eu vou começar aplicando com esse pincel doutro aqui da Bizarre de Pálpura. Vou começar aplicando esse verde aqui, que ele é um verde bem flúor. Eu vou aplicar esse verde. Aqui no começo da minha pálpura bem móvel, chegando aqui mais ou menos até o meio. Ok? Ó. Vou subir aqui um pouquinho para o côncavo. E vou parar ele aqui no meio. Vocês podem perceber. Agora eu vou estar utilizando essa segunda cor. Já é um verde flúor também, mas ele é mais fechado, ele é escuro. Aí eu vou pegar o outro lado aqui do pincel. Ó. Esse verde. Vou aplicar bem aqui na área central da minha pálpura bem móvel. Vou subir até o côncavo também. E vou fazer uma junção das duas cores. Vou fazer uma junção aqui no meio das duas cores. Vou esfumar. Ok? Para não ficar aquela linha de visão. Vai ficar assim o resultado. E agora aqui no cantinho da minha pálpura bem móvel, no canto externo. Eu vou utilizar... Esta cor aqui. Que é um verde musgo. É um verde muito bonito. Ele é tipo um prata. Não. É o melhor dourado. Ele tem um pouco de dourado no fundo dele. Uma coisa assim. Vou fazer um swatch para vocês. Ó. Ele tem um pouco de dourado no fundo. Ele é muito bonito esse verde musgo. Vou utilizar o outro lado aqui do pincel do beside. Esse lado aqui. Vou aplicar ele. Bem no cantinho aqui. Externo da minha pálpura bem móvel. Ó. Fazendo a junção também com esse segundo verde. Gosto muito de verde, meninas. Acho que é uma cor bem atual. E é bem bonito. Eu sempre gostei de verde e azul. São minhas cores favoritas assim para sombra. Claro que eu uso todas e todas as cores. Mas é as que eu tenho assim mais apego. Que eu prefiro. Ó. Vou ficar assim. Bom. Agora eu vou esfumar o côncavo. Eu vou estar utilizando também um verde aqui da paleta. Ele é assim, ó. Ele é um verde puxado com marrom. Eu vou estar utilizando esse verde, esse pincel aqui para côncavo e sombras da Macrylan. Inclusive eu gosto muito dos pincéis da Macrylan, meninas. Aí eu vou pegar essa cor aqui, ó. Que é um verde puxado com marrom. E vou aplicar no meu côncavo e vou esfumar. Assim. Fazendo a junção das cores aqui embaixo. E o resultado vai ficar assim. Ok? Para quebrar um pouco a hegemonia do verde, para não ficar só apenas verde. Eu vou utilizar um pouquinho do grafite. Esse é um tom de grafite normal, ok, meninas? Ó. Esse é um grafite. Vou pegar um pouquinho dele. E vou aplicar bem aqui no cantinho. Na área externa da minha pálpebra normal. Bem no cantinho externo, ok? Só para dar uma leve... Uma leve quebrada no verde. Para ficar somente verde. Ok? Agora eu vou aplicar essas duas cores aqui abaixo dos meus cílios inferiores. Que são... Que é a primeira cor. Que é esse verde flúor. Ó. Vou aplicar com esse pincel mesmo em pálpebra fininho. Ó. Vou aplicar até aqui no meio dos meus cílios inferiores. E do meio para o final, eu vou aplicar esse verde aqui. Que foi a segunda cor aplicada na minha pálpebra. E eu vou entrar com ele aqui, ó. Vai ficar assim. Agora eu vou utilizar um lápis preto na minha linha d'água. Esse aqui é da Vinix. Eu toquei na Beauty Fair, né? É um lápis preto retrátil. Tem a pontinha assim, ó. Muito macio, muito bom, meninas. Eu vou aplicar na minha linha d'água. Lápis retrátil da Vinix. É isso, meninas. Agora eu vou estar utilizando um delineador líquido. Esse aqui é da Jequiti. Da linha Elas. É um delineador preto. Ok? Eu vou fazer um leve delineado. Um delineado médio. Ok? Ops, tem uma sujadinha aqui a sombra. Não se espante, meninas. Que às vezes acontece isso mesmo. Deve ter sujado os dedos na hora que eu fui fazer o swatch pra vocês. Mas é normal. Ok? Bom. Vou fazer um delineado aqui médio. Vou puxar, meninas, o neve gatinho aqui no final. Mas não é obrigatório. Se vocês não quiserem fazer um gatinho. Pode apenas delinear. Se você não quiserem fazer um detalhe. Se você não quiserem fazer um detalhe. Um das cílios. Essa aqui é a de Colossal. Tá quase pronto. E agora eu vou usar essa make. da Boticário. É um gloss rosa. É um gloss rosa. A cor dele é o Rose Class. Mas pode ser um batom rosa também que vocês tiverem. Ou um coral. Casa muito bem com essa make, meninas. Ó. Vou apenas reforçar ele, porque eu já o havia aplicado, pré-aplicado. Então, é isso, meninas. Esse é o resultado final dessa make. Especial para o blog da Carol Prampero. Espero que vocês tenham gostado. Espero que também vocês tenham gostado, Carol. Foi feito com muito carinho essa make. Então, é isso, meninas e meninas. Se vocês gostaram, clique no gostei aqui abaixo para mim. Se você gostou muito, muito desse vídeo. Por favor, favorita esse vídeo. Você que ainda não é inscrito no meu canal. Um beijo. Seja muito bem-vindo no meu canal. Se inscreva aqui embaixo. Ok? Inscrever-se. Então, é isso. Vou deixar aqui no bloco de informações. Todas as informações de como vocês estarem acessando o blog. E o canal da Carol. E vocês também que ainda não me adicionaram no Facebook. Eu ainda estou aceitando solicitações de amizade. Eu ainda estou adicionando as pessoas. É só você me dizer pela mensagem que é minha leitora ou meu leitora ou seguidor. Eu aceito vocês. Porque pelo Facebook, meninos e meninas. Às vezes tem como eu dar outras orientações e esclarecer outras dúvidas que vocês têm. Que muitas vezes não dá para responder tudo aqui nos comentários. Sempre eu respondo nos comentários. Mas tem coisas assim, mais detalhadas que vocês querem saber. Então, a gente pode falar em box. Se estão querendo me adicionar no Facebook, fica à vontade. Também vou deixar aqui no box de informações. Então, é isso. Um super beijo. Tchau, tchau. E até os próximos vídeos.